Oi. Obrigada. 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 disclose 1.10.13 primeiro 1.10.13 remanerada bleu 1.10.3 quei quei? 3状is M trèsTS 1.10.3 ou 13? Ok, agora eu vou coser quei ele nãoุ. O quei quei 4 fizeram ok 1.10.3 business 1.10.13 mı se $ $ $ $ $ a E a que a power x que acontece? E a power x, laune. What is a que a power x? E a power x, laune. What is a que a power x? E a power x, laune. Laune. Então, replace aqui, e a power 2x, laune. A cor de uma que fazemos, e vai a x. Ok, agora tem uma que de uma que a que fazemos. Então, o que vai dar? 2x, laune e, e vai dar 2, laune. Essa é uma coisa que é? é que? Hello everybody! How much will this value? 1? 1. 2 lon. Então, x x 0, 5 x x minus 1 by x. How many answer is it? ln 5. 5. How will we do it? What will we do? 2 x ln 5 By ln 5 into x. And into ln 5. How much value will happen? 1 into ln 5. How much is your answer? ln 5. This is clear to everyone. Next, please. Whatever you have to ask, don't you? Copy it. The fourth one? The fourth one. The fourth one. Sorry. The fourth one. The fourth one. van de N. I don't like to say, I don't like to ask this question. This one? No, It's a question. What is the question? I can't wait. I can't wait. What is the question? Obrigado. Obrigado. Ah ... D. D. Me luxury. The limit of Hello... I Olá 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 Não Olá é e aí é 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 ele é é é X Agora você vê que é um tombo, não é? Sim, sim. Nesse. Então, o dama é um tombo, não é um tombo. Se você não está dando isso, então é um tombo. Se ele não fez um tombo. Se ele for 0, então tem também 1 para o tombo. Se ele for 10, deixa ele for 10. Então, o seu primeiro termino para tentar fazer? 3, para a 100, ok? 7, quando o coté queré, aquilo nós temos 0 para fazer a fórm do coté do coté, or you can't get it you can't get it 3 it'll tell you what the shortcut was that to us l is equal to e qui e qui power 1 plus e qui power 1 plus 3 tan square x minus 1 got it no matter what the answer here is e qui power 3 yes sir here the law had the 3 l was our number one that to e cube clear right o 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 Isso aí é claro, isso significa que a ! Está a-minus Drugal alley. Estaremos usando os cães. de acordo com os melhores à partir do doménio, que o Funcionário está sendo limitado. Podemos entender isso. Sim, senhor. Então, como é a cos inversa? cos inversa 1-x éxtele ya? Então, what will happen? Creates de acordo com a cos inversa and vamos substituir. Então, o que será? educating justifice IT's equal to c esttime is equal to 1-kt Ena abwa biased Ida a honest he save para que gra Vr miei da Me diz que ocio是啊Да aqui! Então dizendo que vai tejar mais veja! Vocês como tem a expectativa de novo emulo em paz? O que vai te dizer a você irá a1-U fina em paz? O quê Vai te dizer? Tem uma dose de novo em paz? Estou refazendo uma coisa para você dingueira? Sim... a senna Então isso significa que temos-nos? E aí, por que você acha, dá a gente preocupado? Mas, você está preocupado com isso agora? Agora, você conta o que vai acontecer com isso? 1 por 2, Routes. Aqui, eles irão para o ponto, e aqui aqui, Routes, 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 Routes. E aí, você pode começar a mod. Mas, o ponto é aqui? 0 para o? Ele se abrirá. Isso vai abrir a mais. Essa coisa, você quer que todos vocês que estão aqui? É claro que isso? E aí, o que é? o que você falou? o que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você falou que todos têm que o valor do limit variable, você precisa escrever a limit variable. So, vamos confuse. Cope, stale. Cope, stale. Cope, stale. Sir? Sir, eu vou explicar mais uma vez. Qual parte? Sir, eu vou explicar x tending to 0 plus e 1 minus x. Então, eu vou explicar uma coisa simples. Se você tiver x 0 plus, se você tiver 0 plus e menos, o que você vai fazer? 0 plus e menos? 0 plus e menos? 0.0000001? 1 minus 0.0000001? 1 minus 0.0000001? Então, você vai fazer 0.99999999. E o que diz 0.999999? E o que diz 0.999999? 1 minus? E o que diz 0.999999? E o que diz 0.999999? 1 minus? Agora, o que vai acontecer? 0 plus? E o que diz 0? Coss inverse? Coss inverse. A graph é o que faz? E o que diz 1? Ok. Coss inverse 1 minus. O que diz 0? 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 Coss inverse. 0 glory. Yeah, Gduff. Tá certo? Sao, edible. O que coss inverse do que será? Se é o que está at후 understand? Coss inverse 0.9999999 Is there 0プ Miguel? то ou não, seria? O que é isso aí? o o o o o o o o a 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 367 351 352 353 354 352 353 354 352 353 354 355 355 355 355 355 355 355 355 356 356 357 358 359 360 353 33 33 59 59 359 Limit x tends to Pelo plus infinity Kora leite Kira a raai 2x plus 1 by x minus 1 into x Limit ka form kia batao Balo 2 ki power infinity na Answer kitna agha infinity Aur limit x tends to Minus infinity 2x plus 1 by x minus 1 Ki power x Ab batao 2 ki power minus infinity 0 360 360 360 61 360 cup 363 364 Oh Limit ka form kia batao 1 to power infinity o 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